A Huawei trouxe para essa edição do CIAB diversas soluções de transformação digital para a indústria financeira. Quais são elas? Então, na verdade, a gente vê que realmente a indústria financeira está apostando muito na transformação digital para melhorar os negócios como um todo. E a Huawei vem justamente apoiando essa infraestrutura para suportar a transformação digital. Passando pela parte de armazenamento, infraestrutura de redes, então a gente passa por todos os âmbitos de comunicação e dados para que os bancos consigam ser bem-sucedidos nesse processo de transformação digital. Falando de dados, vocês têm uma solução de SD-WAN. Explica mais sobre ela. O SD-WAN surgiu com o processo de virtualização dos recursos de rede. E a camada do SD-WAN, na verdade, vem para trazer uma inteligência para a conectividade com a internet, onde os bancos usam muito essa conectividade usando links de MPLS, que custam bem mais caro na contratação comparado com o link de internet convencional. E o SD-WAN vem justamente para entender que tipo de aplicação necessita do MPLS, que tipo de aplicação pode usar a internet convencionalmente, e fazer um mix disso, trabalhando com os dois links de forma balanceada. E com isso, você consegue reduzir o seu custo de link MPLS, contratando links menores, eventualmente, e ir contratando mais links de internet que são mais baratos, mantendo a mesma eficiência de comunicação e tendo a inteligência da rede dos bancos como um todo. Uma outra demanda dos bancos é por redução da latência e aumento do tráfego de dados. Como resolver essa equação? Bom, a Huawei vem apostando muito nos recursos de inteligência artificial também, para o sistema de rede. E a gente está buscando trazer cada vez mais eficiência em todos os componentes, melhorando a arquitetura dos componentes como um todo. Então, na camada de redes, a gente consegue ter comunicações mais diretas, com protocolos mais novos. A camada de storage também, a gente tem componentes mais eficientes ali. A gente reduz em até 45% a latência no processamento dos dados ali, e aumentando até 50% a banda. Então, você aumenta a velocidade da banda com rápido tempo de resposta, mantendo eficiência aí. E no universo bancário, de fato, tempo é dinheiro. Então, cada milissegundo ali conta como eficiência aí na transação financeira. Na jornada dos bancos, na transformação digital deles, uma grande preocupação é com os dados. O que vocês têm falado e recomendado para as instituições financeiras? Bom, é visível que cada vez mais a gente vê que a digitalização está presente no universo financeiro. Aliás, o universo financeiro tem impulsionado a transformação digital do mundo como um todo. Então, a gente tem visto, por exemplo, na China, vários meios de pagamentos novos, não necessariamente ligados a bancos. Então, as famosas fintechs aí. Então, o Brasil popularizou bastante esse termo recentemente. E essas empresas trabalham muito em cima de internet, basicamente, rodando meios de pagamento. E para que isso funcione adequadamente, a segurança é fundamental. Só que o mais importante do que isso é entender a mudança de cultura e de comportamento dos usuários finais. Então, a gente está apoiando muito os bancos brasileiros a entender como que a gente está fazendo com a China lá nessa evolução, nessa revolução, eu diria, bancária. E trazendo experiências aí com base em tecnologias que a Huawei fornece também lá na China. E tem algum caso na China muito legal que esteja na vanguarda que possa ser usado como exemplo aqui no Brasil? Bom, tem casos bem recentes aí, reais. Meios de pagamento estarem usando até reconhecimento facial para autenticar uma compra. Então, no fim das contas, o cliente não precisa nem ter o próprio aparelho celular. Ele está presente no ambiente do estabelecimento, só reconhecimento facial já é suficiente para identificar que ele é o cliente e que conta tem que ser debitada ali para fazer a compra, ou efetuar a transação naquele momento. Ainda estamos longe aqui no Brasil? Nem tanto. O Brasil, historicamente, foi bem conhecido por estar à frente da tecnologia financeira. Então, a ideia é que os bancos também já estão buscando essa inovação para frente. Espero que nós, como clientes finais dos bancos, consigamos usar essas tecnologias de forma mais rápida também, recentemente.